A gente tem ouvido falar bastante de consentimento, de termo de consentimento. Na Europa, as empresas são obrigadas a ter um terceiro que valide as práticas em termos de uso de dados e da adoção dos termos de consentimento. Você vê que no Brasil deve haver alguma coisa, alguma prática nesse sentido, de você ter uma auditoria, um terceiro que valide se a empresa está fazendo o uso adequado dos dados, dos termos de consentimento? Então, Marcos, a gente vai vendo o amadurecimento dessa legislação de proteção de dados. A Europa é a referência para o mundo, já tem mais de 107 países com legislação desse tipo de perfil de proteção de dados e cada país está indo por uma linha. Uma das alternativas, logicamente, é aquela velha história, como é que eu faço a evidência? Essa é uma legislação que pede evidência. Se uma autoridade me questionar, como é que eu mostro que eu estava seguindo o que a legislação exige? Tecnicamente, é muito mais fácil você ter um terceiro de boa-fé, você ir atrás de um selo, de uma certificação, do que você fazer você mesma a prova. A autoprova, né? Que pode exigir um custo de perícia muito maior. Então, eu acho que no Brasil, provavelmente, até porque a gente é um país que tem uma chance de judicialização maior da matéria, o consumidor questionar que a empresa não seguiu a regra do artigo 18, dos direitos dos titulares, que não capturou consentimento conforme previsto o artigo 8º, nem o artigo 9º, ou seja, se eu ver esse tipo de questionamento, a empresa tem que gerar uma evidência de que ela cumpriu com a exigência da lei. Então, você ter algum tipo de certificação ou de selo é a forma mais fácil de apresentar isso para a autoridade que for exigida. Então, eu acho que a gente vai acabar seguindo esse caminho, sim.